Na semana passada acompanhamos o casal Clair e Egon que prepararam uma vaca tolada com sotaque alemão no piquete Amigos Picada São Jacó em Sapiranga. Na ocasião a agricultora Milonde degustou o prato, mas não foi só essa a participação dela naquela noite. Dona Milonde e a amiga Lessy prepararam as cucas que serviram de acompanhamento para a vaca tolada. E como Sapiranga é um dos berços da colonização alemã no estado, a mistura do doce com o salgado é uma tradição. E nós acompanhamos a produção de uma fornada dessas cucas deliciosas. Vamos ver como foi? O Parque do Imigrante na cidade de Sapiranga é um local de encontro e festa o ano todo. E lá está a Casa dos Fornos, onde a Associação Colônia Geschmack, todos os finais de semana, produz e comercializa aproximadamente 200 pães e cucas. O local já virou ponto de encontro para quem quer saborear uma cuca recém saída do forno a lenha. Está sentindo o aroma? Então, hoje nós estamos aqui no Parque do Imigrante, em Sapiranga, onde acontecem os vestígios da Semana Farropilha, com os piquetes. E nós vamos ensinar a fazer uma cuca típica alemã. Toda maneira como os nossos avós, antepassados, nos ensinaram, que é um sucesso aqui na nossa região. Bom, então eu vou mostrar agora os ingredientes da massa, né? Então, são 5 quilos de farinha de trigo. São 12 ovos. 4 colheres de sal. 5 colheres de fermento de cuca. 1 xícara de banha e água morna para dar o ponto, né? Então, a gente amassa, assim, tem que ser bem amassado. A cuca, quanto melhor amassada, melhor ela fica. É um segredo da cuca. E nós já temos, então, aqui uma massa crescida. Ela já levou, assim, mais ou menos, duas horas para crescer. Ela tem que ficar bem macia, bem crescida. Então, agora, a Alessi, que é minha colega, ela vai colocar as cucas nas formas. Vai fazer 5 cucas simples e fechadas. São, no total, 20 cucas. E aí E aí Para esta fornada, Dona Milonde usou vários tipos de recheios. Só abacaxi, abacaxi com coco, chocolate, chocolate com coco e doce de leite. Sempre de forma generosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a farofinha colocada por cima de cada cuca é uma mistura de açúcar, farinha de trigo, canela e banha. Esse ingrediente é um dos segredinhos de Dona Milonde. Legenda Adriana Zanotto E as cucas produzidas aqui são assadas em forno a lenha por aproximadamente 30 minutos. Música E a farofinha colocada por cima de cada cuca é um dos segredinhos de Dona Milonde. Música E a farofinha colocada por cima de cada cuca é um dos segredinhos de Dona Milonde. E após meia hora de forno, as cucas de Dona Milonde estão prontas para serem degustadas. E para quem ficou com água na boca, a Casa dos Fornos fica ao lado do Museu do Imigrante. E está aberta todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita, envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela. E se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal youtube.com.br E inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário, como esses que nós recebemos através do nosso canal. Regina Soares escreveu para a gente, parabéns e gratidão por tudo que você nos mostra com sabores que nos deixam felizes por tantas maravilhas do Rio Grande do Sul. Parabéns Ellen por mais um ótimo programa de domingo. Obrigada Francisco Carlos. Anselmo Eduardo, parabéns Rio Grande Rural pela brilhante exibição desse magnífico programa rural. Anselmo Eduardo sempre ligado no Rio Grande Rural, obrigada pelo carinho. E a Maria Mendonça, esse comentário expressa exatamente tudo o que gostaria de dizer. Parabéns a você e ao programa, excelente. Obrigada Maria Mendonça. E quem também nos mandou um recadinho foi a telespectadora Edith Boff, que assistiu o programa no último domingo e pediu a receita do bolinho de aipim. Aquele que serviu de acompanhamento para a vaca atolada. Pode deixar Edith que vamos atrás dessa receita e logo logo será exibida por aqui. Um abraço também para Nara Miranda, nossa telespectadora e colaboradora aqui da EMATER, que sempre acompanha o Rio Grande Rural. E a todos que nos mandam mensagens e nos acompanham por aqui pelas redes sociais toda semana. E até a próxima semana. E até a próxima semana.